E aí meus amigos produtores, hoje eu tô aqui na roça do amigo, e esse tomate aqui é o tomate acertando, né, que ele tá cultivando, e ele me pediu pra mim dar uma olhada na roça dele, é porque assim, a gente tava num período muito quente, né, muito quente, e depois agora tivemos uma chuva bem forte, né, assim, eu percebo que esse tomateiro, ele passou por uma dificuldade aqui, né, a gente percebe que os frutos ficou um pouco compridos demais, né, ficou muito comprido, e não é o normal, né, dessa planta, né, no caso, ela fica assim, se no caso faltar alguma nutrição, né, alguma duvação, no caso água também, né, ele me relatou que aqui, a água foi pouca, né, a água dele foi pouca, pelo período que tava muito quente, né, tava muito quente, e água pouca, né, então, ele teve alguma dificuldade, né, alguns frutos entortou, e teve outras coisas também, né, o fruto não conseguiu ficar num padrão bom, né, e ficou muito fruto comprido. Outra coisa também que eu posso, que eu tô percebendo aqui, a roça dele é bem zelada, bem limpinha, outra coisa que eu estou percebendo, esse tomateiro não carregou, como ele costuma carregar, né, esse tomateiro é uma variedade que carrega muito bem, é outra roça que ele plantou, essa mesma variedade, né, carregou muito, porém, foi outro clima, né, outros tempos, né, e agora ele sentiu dificuldade também na questão da minadora, né, a lava minadora atacou bastante dessa vez, e ele teve dificuldade, né, nossa região aqui, quando chega essa época, a lava minadora é muito complicado de ir e controlar, né, a gente usa bastante produto, né, aí, a gente usa aqui o Tregard, usa o Delegate, usa o Durivo, né, vários produtos, mas, mesmo assim, não deixa de acontecer isso aqui, né, então, é complicado demais o controle da lava minadora nessa época, né, então, dois problemas que eu tô vendo aqui na roça dele, a questão da lava minadora, né, e também dos frutos que ficou, é, ficou, é, cumprido demais, né, nesse fruto, ele não ficou num padrão muito bom, né, e tem outra coisa também, esse tomate não carregou, como costuma carregar, né, não tá naquele carrego que ele era acostumado a carregar, né, mas, tem alguns frutos maduros já, tá aparecendo alguns frutos maduros, pode ver por aqui, que já tem alguns frutos maduros já, né, isso aqui tem um, tá um risco, né, tá meio riscado, mas isso aqui não, é, o que aconteceu, choveu, então, baixou a qualidade dos frutos, né, a chuva, ela tirou um pouco a qualidade dos frutos, né, ninguém tava esperando agora essa chuva, né, é uma roça aqui de 3 mil pés, é, é uma roça, foi bem selada, ela não vou dizer que ela foi mal selada, ela foi bem selada, ela roça limpinha, bem cuidadinha, só que aí o produtor, é, não esperava um período tão quente agora, né, não esperava, é, um período tão quente, né, aqui chegou até 39 graus, 38 graus, então, é muito quente, pra se produzir tomate, né, é muito quente mesmo, mas, assim, é, no geral, essa variedade é muito boa, uma variedade muito boa, se tomar certo, é uma variedade muito boa, ó, tô vendo aqui uns pês amarelos aqui, e aqui eu posso dizer, de certeza, que é nemaitodes, né, que é nemaitodes, que é nemaitodes, muitos produtores deixam esses, esses, essas plantas aqui, tem essa varia na intenção, dizendo que ela vai recuperar, né, mas não, gente, pode arrancar, quando você vê algum pé amarelando, assim, pode tirar, tá com problema, né, não vale a pena você tá deixando aqui, na lavoura, não, uma planta que esteja doente, né, então, viu que é doença, pode tirar, no caso aqui, é o nemaitodes, né, que é o nemaitodes, aqui ficou claro que é nemaitodes, né, logo que, quando eu olho assim, eu já vejo e percebo que é nemaitodes, né, pelas características, né, que, que a planta apresenta, então, assim, viu uma planta doente, não sabe o que é, ou você sabe o que é, pode tirar e jogar fora, arranca, arranca e joga fora, não vale a pena ficar com essa planta doente, é, na sua lavoura, não vale a pena, não vale a pena, então, tem que tirar e jogar fora, tá, então, aqui, ó, outros pés aqui também, tá, essa falha aqui, com certeza, deve ter sido ele que já tirou, né, não sei, essa roça aí, eu não fiz acompanhamento nessa roça, tá, na outra roça, tomar sertão aqui, eu fiz acompanhamento, mas, dessa vez, não fiz acompanhamento nenhum, tá bom, então, assim, a roça dele não foi, é bem, é bem zelada, tá, uma rocinha limpinha, entendeu, porém, ele teve dificuldades na questão do, do clima, né, ele não esperava o clima tão quente assim, entendeu, e também o pessoal aqui, ele não tem esse, não tem o hábito de plantar, é, de plantar, vai com o tomate na época quente, né, o pessoal aqui, costuma plantar melancia, né, não é tomate, então, eu também entendo essa questão do, do, de, e você não ter, é o costume de trabalhar com aquela planta, né, principalmente nesse período, agora, que exige muito do, do produtor, né, mas, mesmo assim, o tomate tem, tem bastante folha, continua crescendo muito bem, ainda tem, tem fluxos, né, a parte baixa aqui, a minadura deu uma tacada, atacou bastante, tá, frutos, tem frutos, tem frutos, mas não tem aquela grande quantidade de frutos, não, que tinha no outro, não, entendeu, não tem, mas, é, com tudo isso ainda tá bom, entendeu, ainda tá bom, é, acredito que ele vai pegar um preço bom, acredito que ele pegue um preço aí bom, então, compensa, né, vai valer a pena sim, ele tá cuidando dessa roça aqui, que ele já tá, já vai começar a colher alguns frutinhos, né, que vai aparecer já um dinheirinho, então, vale a pena sim, tá cuidando, ainda botando alguns produtos aqui ainda, pra, pra alcançar, né, esses frutos, que tão, é, que tão verdoso, aqui, aqui tem o fruto preto, né, então, assim, eles ficaram um pouco compridos, mas, essa parte de cima, eu acredito que eles vão ficar normal, né, que volte ao normal, essa parte de cima, é, fazendo adubação certinho, colocando água certinho, ele vai voltar a ficar tudo normal, né, mas é isso aí, roça dele tá bem, que foi bem cuidada, com certeza, bem cuidada, entendeu, porém, teve, teve, teve alguns imprevistos, algumas dificuldades, né, então, mesmo assim, ainda tá bem, né, mesmo assim, ainda tem, tem muito fruto aqui, né, muito fruto, né, não é o que, o que ele esperava, né, nem sempre sai como a gente quer, mas fazer o que, né, não podemos fazer nada, né, não é, não foi dessa vez que, é, vamos tirar, vamos dizer assim, a melhor produção, né, mas, quem sabe, é, pode ter um preço bom, né, e aí compensa, né, compensa, é, consiga ganhar um dinheirinho, né, quando o preço é bom, né, mesmo que você não produza muito bem, mas tendo preço bom, ajuda, então, essa, esse aí foi mais um vídeo, né, que eu tô aqui mostrando pra vocês, é, as dificuldades, né, dos produtores agora, nesse clima tão quente, né, e essa aqui é a variedade Sertão.